Pela causa do Espiritismo, né? E ele é o nosso presidente e o nosso timoneiro, né? E ele é o nosso presidente e o nosso timoneiro, isso mesmo. Bom, hoje me coube aqui, vou colocar os livros aqui, é estudarmos, meus irmãos, um pouquinho mais sobre o capítulo 23, Estranha Moral. E eu me coloco aqui nessa condição de estudante, porque é nessa condição que a gente está eternos, que nós somos eternos estudantes, né? Então, o conhecimento, ele só se expande, ele não está pronto e acabado, né? E nós estamos aqui, nessa condição de aprendentes, né? Então, aqui eu trouxe esse estudo para nós hoje, confesso que é um capítulo desafiador, né? E eu peço licença para vocês, então, que eu não trouxe slide, justamente pelo fato de eu ter que ficar virando o pessoal de casa, às vezes eu fico de costas para o vídeo, né? Eu falei, não vou trazer slide, já tem duas palestras que eu não trago para a gente ficar aqui nos livros, né? E sem ter que ficar de costas para o público. E eu peço licença, então, para começar, tá? Lendo aqui a passagem evangélica. Esse capítulo, então, ele se intitula Estranha Moral. Quem não odiar seu pai e sua mãe? Vossa multidão caminhava junto a Jesus, quando ele, voltando-se, ensinou-lhes, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, sua esposa e seus filhos, suas irmãs e irmãos, inclusive sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carregue sua cruz e não me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Essa passagem, meus irmãos, eles têm três passagens, né? Da Bíblia. Esse está em Lucas 14, 25, 27. E aí nós temos outro. Abandonar pai e mãe. Então Pedro lhe perguntou, quanto a nós, veja que tudo abandonamos e vos seguimos. Jesus lhe esclareceu, em verdade vos digo que ninguém deixará pelo reino de Deus, ou sua casa, ou seu pai e sua mãe, ou suas irmãs, ou sua esposa, ou seus filhos, que não receba já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. Lucas 18, 28. E eu vou me... Eu vou me restringir a esses dois. Ok? Então Kardec começa esse capítulo nos esclarecendo um pouco sobre essa palavra, odiar. porque é tudo contrário aos ensinamentos de Jesus. Honrava seu pai, honrava sua mãe, honrava seu pai, honrava sua mãe. Então assim, Kardec naquele momento, ele... Kardec naquele momento, ele passou, pediu para um estudioso de grego, para que ele pudesse falar a tradução real dessa palavra, mesmo porque quando a gente vai, quando a gente retoma esses contextos históricos, nós precisamos voltá-la no passado. Porque uma palavra que tinha uma acepção, um significado, naquele momento, não é mesmo a palavra de hoje. As coisas mudam. E essa palavra em si, essa palavra em si, ela tem um outro significado no contexto, na época de Jesus. E ele até coloca uma nota de rodapé aí, amar menos. Mas não é nisso que a gente vai se ater. Não é nesses pormenores. Essa é uma que Jesus disse, Jesus não disse. Jesus deu exemplos, muito mais que isso. Jesus deu exemplo. Então, a gente vai se ater aqui em duas palavras que são importantes para a gente compreender. Olha, inclusive, sua própria vida não pode ser meu discípulo. Então, aquele ser que não conseguir abandonar tudo, ele não pode ser meu discípulo. E, ele nos pede para renunciar. Que renúncia é essa que Jesus nos traz. Que renúncia é essa? A gente precisa compreender, então. E aí, o nosso estudo hoje se pauta nisso. Nessas duas palavras. O que que eu preciso ser para ser discípulo de Jesus? O que que eu preciso fazer? Qual caminho eu preciso trilhar para ser esse verdadeiro discípulo de Jesus? E aí, diante desse significado que a gente vai trazer hoje, eu vou, aí a gente vai fazer uma reflexão interior, cada um aqui presente. né? Será que eu estou no caminho mesmo desse discipulado? Será que eu realmente me coloco na condição de aprendente, de buscar esses ensinos de Jesus verdadeiramente no meu coração, nas minhas palavras, nos meus atos, nas minhas ações? Então, é uma reflexão. E o que que eu preciso fazer, então, quando Jesus diz que eu tenho que renunciar a tudo? eu tenho que renunciar a minha família? Eu tenho que renunciar o que que é renunciar para Cristo? Né? Essa pergunta. O que que é renunciar para Cristo? Então, eu lanço ela e eu trouxe para que a gente pudesse, então, compreender esse capítulo, essas duas passagens bíblicas muito importantes, esse livro, que aqui Jesus nos esclarece, né? é o livro da Boa Nova, psicografia do Espírito Humberto de Campos, é, psicografia, desculpa, do Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, né? E aqui, no capítulo 12, Jesus nos esclarece, né? O que é o amor verdadeiro e o que que é a renúncia? Aqui ele nos dá, nos encaminha para uma reflexão um pouco mais profunda. Bom, o Cristo, após alguma das suas palestras, ele estava com Simão Pedro, né? Simão Pedro, então, o interpela, interroga, e eu peço licença para ler. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação transformando água em vinho nas bodas de Canã? Não se tratava de uma festa mundana? o vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então, Pedro interpela Jesus no duro, né? Senhor, mas o senhor transformou lá em água e vinho, e aí? É o contrário a tudo que a gente tem ouvido de ti, porque essas pessoas vão embriagar, elas vão discutir, pode ser que haja alguma briga, alguma discussão e algo pior. E aí Jesus esclarece a Pedro, né? O que é o verdadeiro amor? Aqui ele começa, porque amor e renúncia. E ele pergunta para Pedro, Pedro, conheces a alegria de servir um amigo? Então, aqui Jesus já começa a nos esclarecer que pode ser que diante de qualquer situação que eu esteja, eu tenho alegria em servir, em amar, seja em qual situação que for que eu esteja? E aí ele lê, ele diz, as bodas de Canaã foram símbolo da nossa união na terra, o vinho ali foi o bem, o da alegria com o desejo de selar a existência do reino de Deus nos corações. E aí ele diz para Pedro, Pedro, aquelas pessoas que estavam lá, elas são amadas da minha alma, estou com os meus amigos, amo a todos, afetos da alma, Pedro, não nos prendamos às coisas materiais e sim aos laços de amor, né? Saibamos santificar a nossa afeição proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Então, aí eu paro para refletir com vocês, né? Sobre essa mensagem aqui do Cristo, saibamos santificar a nossa afeição proporcionando momentos de alegria com os nossos amigos. Então, qualquer momento que eu tiver na minha vida, será que eu estou proporcionando alegria? Ou estou proporcionando desordem? Ou estou proporcionando brigas, lutas, né? Então, qual que é? O que é que eu tenho proporcionado com os meus amigos, com os meus familiares, no contexto que eu estou? Tenhamos sempre júbilos novos que os reconforte, nunca contaminamos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares, as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los. Então, meus irmãos, se não houver amor no nosso convívio e nós estamos aqui nesse processo de construir, certo? Todos nós aqui, nesse planeta terra bendito, maravilhoso, essa nossa morada, nós estamos nesse processo de construir. Mas isso é muito importante porque a gente já entenda que esses laços de amor precisam estar presentes em todos esses contextos, inclusive da nossa família, né? Inclusive da nossa casa, que é o momento onde a gente trava lutas, que é os momentos mais, que é o lugar, que é o local mais desafiador, porque é lá que a gente encontra os afetos da alma e às vezes desafetos da alma, certo? Né? Então, ele já nos deu uma receita aqui, precisamos amar, né? E aí, Pedro disse a ele, então tá, né? É fácil amar, né? Vamos lembrar lá da passagem lá do amar os vossos inimigos. É fácil amar quem nos ama e os nossos inimigos. mestre, o que que eu faço com quem não gosta de mim e me oferta gratidão, a ingratidão, né? E Jesus disse a ele, desprendimento, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. Então, toda vez que eu dou o passo, né? que eu tenho essa ação de amar o meu próximo, né? E amar em toda a expansão que é a palavra amar, porque amar é compreender, né? Amar é todos os mínimos detalhes da vida quanto os mais complexos, né? Então, assim, é muito difícil até a gente trazer aqui uma construção do que é amar. Eu acho que a gente enquanto vai crescendo, evoluindo enquanto espíritos, nós vamos compreendendo o que é amar em nosso coração, nas nossas ações. Para isso, eu acho que tudo que eu trouxer aqui de significado do que é amar, a gente vai construir e a gente vai sentir verdadeiramente. Então, eu acho que esse é o principal, né? Então, ele diz, olha, não espera a recompensa, seja qual for a situação, ame, não espere. quanto a luz do entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, porque é isso, o contexto da nossa vida, nós estamos envoltos em pessoas que ainda tem conhecimento ou não tem quanto nós temos, ou já tem muito mais que nós e nós estamos aqui mais atrás, não compreendemos o nosso irmão. Então, ele diz, olha, que quando essa luz desse entendimento tardar no espírito daqueles que amamos, deveremos lembrá-los de que temos a sagrada compreensão de Deus e que nos concede os propósitos mais puros. Eu não sou compreendido por você, mas eu sou compreendido por Deus, né? E eu sei o quanto que Deus me ama, é isso que ele está querendo dizer, né? E aí, Jesus, passou, passou, então, aqui ele trouxe, né? Que nós devemos, então, com alegria nos nossos corações, com amor nos nossos corações, servir onde quer que a gente esteja, sem julgamentos, né? Sem julgamentos, porque, ai, fulano ainda fuma, fulano ainda bebe, fulano, fulano é, fulano, a vida é do fulano, o caminhar é do fulano, né? Então, ele está dizendo, assim, o que você fizer para proporcionar alegria no coração do teu próximo, para amar o teu próximo, para que ele se sinta feliz do seu lado, para que a sua simpatia, o seu amor irradie e abrace, é, esse o propósito que Jesus nos trouxe aqui, não de cisão, não de exclusão. Passou-se algum tempo, né? E o mestre, ele trouxe essa passagem, hoje, bíblica, que eu li para vocês. E Pedro, novamente, ficou com a pulguinha atrás da orelha, ele falou, mas, ele disse, toda aquela questão dos laços de afeto, e agora ele diz, que eu tenho que abandonar pai e mãe, então, Pedro era muito nós, né? Pedro era muito nós, ele também, estava aí no processo, ele não compreendia, e ele perguntou para o Cristo, né? Então, olha só, o mestre e seus ensinos, deixou perceber que todos os homens, que não estivessem decididos, a colocar o reino de Deus, acima dos pais, mães, ou irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. E aí, Pedro disse, mas mestre, como que eu vou conciliar, aqueles ensinamentos, que você me disse lá, de laços de amor, de afeto, com esses, que agora eu tenho que abandonar, os que eu amo? E aí, que Cristo vem trazer o significado de renúncia para nós, né? Ele diz assim, minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos da vida, não é isso, não é cisão com a família, antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O evangelho não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. o reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida, de cada um de nós. Então, ele nos diz, eu não estou dizendo isso, não é cisão com a família, mas eu estou dizendo para você que o reino do céu, que pensar nas coisas e na vida futura, construir esse reino dentro do meu coração, aliás, eu já percebo de outra forma, a gente deixar esse reino fluir porque nós já somos, né? Nós já somos, a gente só precisa deixar ele fluir, ele vir à tona, para sermos esses espíritos maravilhosos, né? Então, esse reino do céu deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório, tudo mais é segundo plano está aqui. Então, quando a gente entroniza esse ensinamento de Jesus, a gente tem muito o que refletir, né? Aí a pergunta é, quais as renúncias que eu estou fazendo na minha vida? Começa, né? Quais as renúncias que eu tenho feito? Sejam elas em todos os setores, quais as renúncias, né? E aí Jesus continua, ninguém se edificará, ninguém se edificará. Então, nós não caminharemos, nós não construiremos, sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria. Cristo está dizendo, vai ter uma hora que nós precisaremos renunciar. em obediência à vontade de Deus. No momento oportuno, compreendendo a sublime, a sublimidade de seus designos. Porque edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira à aspiração mais nobre da alma, às esperanças centrais do Espírito. Então, quando Jesus diz aqui nessa passagem que assim todo aquele que dentre vós não renunciar tudo o que possui, meus irmãos, é isso. Eu tenho renunciado coisas do meu coração, como por exemplo o meu orgulho, o egoísmo, eu tenho renunciado à minha inveja, eu tenho renunciado, porque a gente tem que começar a mexer aqui, dentro. Eu tenho renunciado em prol do outro, em prol de mim mesmo? Será que eu tenho renunciado a essas coisas na minha vida? Então, aí é a pergunta que eu deixo para vocês. Preciso do horário. E aí, ele novamente fala que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, né? E, por final, ele foi essa própria personificação da renúncia, né? Que aqui no final, ele, Humberto de Campos, descreve lindamente. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema, na hora do calvário, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão. Olha só, ele nos dá os caminhos que nós temos que retirar na solidão de nós mesmos, para compreender as coisas, para ter as respostas, entender o que Deus quer de mim. Retirar-se com solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ou seja, Jesus estava, Deus estava lá o tempo todo e ele sabia disso. Ele que transformará toda a Galiléia numa fonte divina que se levantará com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo. sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando ou sustendo nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestida à túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e poços vacilantes sob o peso da cruz, filipendiado e submisso. Sem queixar-se ensinando a virtude da renúncia, ele nos ensinou. Por amor do reino de Deus, revelando por esse a derradeira lição. Então, ele fez esse processo, ele vivenciou isso para nós. Ele foi esse exemplo sagrado. e essa lição, o Calvário e essa lição aqui do Evangelho, ela precisa ser refletida dentro do nosso coração. Sabe? Às vezes, é difícil a gente compreender no dia a dia o que é renunciar de fato. Mas, quando a gente tem o coração já firme na vontade, as respostas vão surgindo. né? E aí, eu trouxe para vocês um exemplo que a gente até estuda aqui na Escola de Estudos Espíritas, que é esse livro do Paulo Estevam. Esse moço aqui, ele foi a personificação da renúncia também. E aqui, ele traz uma situação em que Paulo, depois que encontra Jesus as portas de Damasco, depois que tem Cristo e o cristianismo no seu coração, sabia já que tinha que divulgar o Evangelho, estava se preparando para isso, estava com muita vontade no coração, só que, diante de tudo, ele teve os contratempos, ele ficou doente, ele ficou sem dinheiro, e ele procura quem? ele procura o pai dele. E ele, nessa, numa parte aqui do capítulo, ele encontra o pai dele, o senhor Isaac, em que ele precisa, então, nessa conversa que ele faz com o pai, o pai, um senhor muito justo, conhecedor das leis mosaicas, defensor, principalmente, o chama atenção, diz, olha, você se curou, e ele diz, não, não me curei, pai, eu nunca estive doente. E aí, quando, quando o Paulo o encontra, procura na casa dele para pedir ajuda, ele o trata mal, não aceita o caminho que o Paulo de Tarso seguiu, não aceita o caminho que ele tinha escolhido naquele momento. E aí, trava aquela discussão, o próprio pai, o Paulo, ele fica quieto, e aqui, meus irmãos, fica bem claro esses laços de família, porque ele diz assim, Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar a coragem desassombrada que lhe assinalava as atitudes, por dia reverberar o procedimento condenável dos outros, ocupar a mais perigosa tribuna para o exame das hiproquezias humanas, mas, diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. Então, aqui, o Paulo compreende os sagrados afetos da família, honrando o seu pai, mas, ao mesmo tempo, ele diz ao papai, né? Pai, eu vou, esse é o caminho. Ele não tem dúvida, né? E ele se despede de toda aquela vida com a certeza, a certeza firme no coração dele, porque Paulo é uma história riquíssima para a gente compreender, tem gente que fala de salto quântico, né? É esse, é esse. Paulo elevou a flecha dele para cima e ele foi, sem titubear, né? com todas as consciências que ele tinha sobre ele mesmo. Ele não titubeou na fé dele, no propósito que ele tinha com Jesus, mesmo diante do paizinho dele, que era aquele ser que ele amava muito, que a mãe já tinha desencarnado nesse livro, né? Na conta que, por conta das perseguições a Saulo, que nesse período ele ainda era, ela tinha desencarnado e só restava o pai e uma irmã, mas estava longe e esse pai o trata assim e disse a ele, escolhe a mim ou Nazareno e ele teve que escolher. Então, esse é um exemplo de renúncia que eu trouxe, a gente tem vários, mas como eu disse a vocês, eu acredito que essa reflexão que o Evangelho nos traz hoje, ela é muito mais profunda, então, no sentido de perguntarmos o que nós estamos renunciando, né? Paulo é essa grandiosidade de exemplo, mas aí eu trago para o meu coraçãozinho e pergunto o que eu tenho renunciado na minha vida, eu tenho renunciado em sentimentos, em emoções, em ações, em atos, seja para com a minha família, seja no meu contexto de trabalho, seja na sociedade, né? ele disse também, e eu disse a vocês que nós faríamos, então, assim, o caminho para entender o que eu posso fazer então para ser discípulo de Jesus? E aí, eu trouxe essa passagem belíssima aqui do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito de Emmanuel, também Psicografia do Chico Xavier, ele tem um capítulo escrito discípulos e aqui ele justamente pega essa passagem evangélica e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo então, o que que eu preciso fazer, né? Então, aí eu já questiono aqui, o que que a gente precisa fazer? E olha só o que Emmanuel nos diz, a a vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma então, cada um consigo mesmo para com a família de corações a qual está né? que se agrupam em torno do seu sentimento e para com a humanidade inteira então, são três passos para comigo para com a minha família e para com a humanidade né? então, deixo mais uma vez aqui o que que eu tenho feito em torno dessas ações né? Será que eu acredito que a gente está mais assim né? Nós família a humanidade a gente ainda está que é muito é um passo muito maior que às vezes a gente passa a gente passa pela cidade vê uma pessoa caída no chão ou uma criança e a nossa indiferença é a sociedade não é problema meu e eu passo e eu vou embora então essa humanidade que Emmanuel está dizendo que é todo esse infortúnio que existe ainda no planeta Terra o que que eu tenho feito de ação também para com essa humanidade espiritualmente e materialmente né e por fim Emmanuel traz aqui para encerrar então ó se buscamos a sublimação com Cristo ouçamos os sentimentos divinos para sermos discípulos dele é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação no bem acompanhando-lhes o passo outros parecem aparecem aí ele diz precisamos de dever e renovação então precisamos de livre arbítrio dever bem cumprido das leis divinas dentro do nosso coração nós temos o livre-arbítrio nós escolhemos dever e renovação o tempo todo serviço e aprimoramento o que nós temos feito em torno do serviço para comigo para com a família para com a humanidade ação e progresso responsabilidade e crescimento espiritual aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do senhor somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o divino mestre todas essas qualidades os discípulos construíram no coração deles e nós estamos um pouquinho aqui outro ali nesse caminhar então essa mensagem que eu trouxe para vocês para que a gente possa então refletir sobre essa passagem lindíssima desafiadora né que é estranha moral mas esse livro aqui ele é belíssimo eu acho que é um livro que a gente tem que ter de cabeceira porque aqui é Jesus falando meus irmãos quando a gente lê isso aqui como eu li pela primeira vez as lágrimas desceram aí você lê novamente então todo dia trazer Jesus para perto de ti leia leia esse livro ele é muito bom aqui traz várias passagens de Jesus Jesus conversando com os discípulos esclarecendo como ele nos esclareceu hoje o que que é o verdadeiro amor que é aquele que não julga que é aquele que ama a outra pessoa como ela é é esse nosso papel no mundo né quando a gente vai esclarecer esclarecer com consciência e com amor no coração sem julgamento porque senão nós estamos fazendo um desserviço o outro é o outro aqui a mensagem diz a cruz é de cada uma cada um vai caminhar com a sua cruz e como é bom ser livre no mundo para ter o seu próprio livre-arbítrio escolher fazer as suas escolhas cada um vai fazer as suas escolhas né então que a gente comece a compreender expandir a nossa consciência para entender que as escolhas do outro faz parte das escolhas dele e que eu escolho as minhas e que não não por isso a gente possa travar uma cisão eu excluir o outro e eu ou ele me excluir certo o outro pode até me excluir mas eu não posso excluir o outro você já tem esse nível de consciência né é isso então vamos encerrar com a nossa prece eu acho que já deu o horário cadê meu celular vou fazer a gente tá fazendo o passe aqui tá pra quem tá aqui hoje vindo pra prestigiar aqui o nosso irmão o Ademar é nós estamos realizando o passe aqui depois aqui temos que passar e tomar água fluidificada quem tá fazendo o seu tratamento espiritual tem que trazer aí o tá pra eu assinar e tá tudo certo tá bom e aí depois eu convido a todos vocês pra ir prestigiar lá o seu Ademar então vamos fechar os nossos olhos elevar o nosso pensamento a Deus trazer na nossa tela mental a imagem meiga do mestre querido Jesus e no consentimento de gratidão em nossos corações queremos te agradecer mestre querido porque nos deixaste ensinamentos não só através de palavras em manuscritos mas em ações concretas que os nossos corações se abram verdadeiramente pra esses ensinamentos Senhor porque já queremos seguir já queremos caminhar já queremos ser pessoas melhores nesse mundo novo te agradecemos Senhor por essa casa espírita de amor que acolhe a todos nós nessa noite de hoje te agradecemos Senhor pelo nosso irmão Ademar que com muito amor nos presenteia com esse livro e a todas as pessoas que farão a aquisição te agradecemos Senhor pelos trabalhos que os nossos olhos materiais não puderam ver mas que se estenderam a toda essa casa de amor aos lares que precisaram estar te agradecemos pelos laços de amizade espiritual que temos pelo amparo espiritual nessa noite de hoje e que de corações abertos possamos receber o passe que cura que magnetiza que transforma graças a Deus graças te damos hoje e sempre permaneça conosco Mestre querido Jesus que assim seja graças a Deus